Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal hoje com novo ADEC, ADEC por assim dizer atualizado aí com a última caixa e a vinda do ritual do melhor Black Luster Soldier se eu não estou a erro, Black Luster Soldier Super Soldier, uma cópia bastou para montar aí este ADEC. Eu que por acaso até estava a abrir a caixa à procura da segunda cópia, pensava que iria precisar, mas como dá para jogá-lo mais do que uma vez se alguma coisa acontecer, esta versão assim deu bastante bom. Bom, tive que ir fazendo vários testes, havia uma versão aqui só com o engine de Star Seraph, depois vi alguém também a utilizar na ranqueada aqui o Vajra para conseguir fazer aqui o... utilizar aqui o rito, o Jean Demolisher of Rituals e fazer aqui nível 8. Mas basicamente vou falar aqui rápido do deck, tem aqui combos bastante interessantes. Um deck que lá está, indo em primeiro convém termos a proteção na mão, indo em segundo conseguimos avalar completamente o oponente. Já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs, comunidades e tudo mais. E o foco é então fazer aqui o Black Luster Soldier Super Soldier Ritual nível 8, por isso temos que o fazer utilizando, lá está, a magia para o ritual e monstros que juntos deem nível 8. Mas podemos fazer o ritual summon com o Super Soldier Ritual, nós não estamos a utilizar esta, já vou falar da outra magia. Se esta carta destruir o monstro do oponente por batalha e o enviar para o cemitério, damos dano ao oponente igual a metade do seu ataque no cemitério, ou seja, metade do seu ataque original basicamente. E se esta carta for destruída por batalha e enviada para o cemitério, ou for destruída por um efeito do oponente e enviada para o cemitério, podemos invocar especialmente um Gaia da First Knight da mão, deck ou cemitério. Razão para nós estarmos, para eu ter colocado aqui o Soldier Gaia da First Knight, é o Gaia da First Knight, basicamente meio Gaia, meio Black Luster Soldier, mas é o que tem mais ataque, 2600, 2100. Tem aqui este efeito rápido que nós não utilizamos, é só utilizado no deck de Gaia, que é o tributar um dragão fusão, mas quando ele é invocado especialmente, como é aqui pela destruição do nosso ritual, fazemos targata um monstro em modo de ataque no campo e podemos mudá-lo para modo de defesa. Lá está, podemos, pode-se servir para nos protegermos do OTK, mas bastante interessante. Por isso é que eu coloquei, é a única razão já que o, se o ritual for destruído tem esse efeito, coloquei aí. Depois, nós temos, então, essencialmente proteções, mas que também servem para fazer o ritual. Vou falar aqui primeiro da magia ritual, que é aqui o Super Soldier Synthesis, carta já clássica aí do Duel Links. Serve para invocar por ritual qualquer monstro Black Luster Soldier, e temos que enviar, basicamente, um monstro Luz e um monstro Dark para o cemitério, que dê exatamente nível 8, mas um da mão e outro do deck, e é aqui que isto é bastante, bastante importante. Um da mão e um do deck. E serve para invocar por ritual, tanto da mão como do cemitério. Por isso, podemos invocar a primeira vez o ritual da mão, se acontecer alguma coisa e for parar ao cemitério, podemos invocá-lo do cemitério, o que é bastante God. E agora, as combinações que nós temos de monstros nível 8. Temos aqui, primeiro, o Beginning Night e o Evening Twilight Night. Aqui, o Beginning Night nível 4, Luz. Se for utilizado para o ritual, o monstro ritual ganha os seguintes efeitos, o que é bastante God. Uma vez por turno, fazemos target a um monstro que o oponente controla, banimos, God. E tem aqui o segundo efeito, que é quando este monstro, neste caso o monstro ritual, destrói o monstro por batalha e o envia para o cemitério. Podemos ativar este efeito para fazer um segundo ataque em seguida. Normalmente, este segundo efeito é o menos utilizado. Mas, temos aqui aquela remoção, bastante God. E aqui o Evening Twilight, quando é utilizado, também ganha o efeito. Uma vez por turno, fazemos target a um monstro que o oponente controla, banimos. Ou seja, utilizando esta combinação, ganhamos duas remoções, dois bannies. Muito, muito nice. E depois ainda tem aqui este segundo efeito. Uma vez por turno, podemos banir uma carta random da mão do oponente face down até ao fim da próxima end phase do oponente. Muito, muito, muito God. São estes os efeitos que normalmente são utilizados. Depois está aqui, se esta carta for banida do cemitério, podemos adicionar o monstro ritual do Decamão. Normalmente, já não utilizamos isso. Podia ser utilizado para outros combos, talvez com Levianir ou assim. Este, quando é removido, pode adicionar ali o monstro ritual. Como há luz e trevas, até pode servir para funcionar aí com Levianir, por exemplo. Mas, não estamos assim tão focados. Esta é a primeira combinação, 4 mais 4, faz 8. Outra combinação é então aqui com o Vajra. O Vajra que é 5 e é a luz. Podemos aceitar esta carta na nossa zona de magias e armadilhas como uma magia. Durante o turno do oponente, se esta carta acertada for destruída e enviada para o cemitério, podemos invocar especialmente. Mas, tem este efeito especial na mão. Se esta carta for invocada especialmente no turno do oponente, podemos destruir todas as cartas nas magias e armadilhas. O que acaba por ser um efeito interessante. Isto é durante o turno do oponente. Temos aqui uma maneira mais fácil de invocar especialmente. Se é o oponente declara um ataque direto, invocamos especialmente esta carta da mão. 1.900 de defesa, nada, nada mal. Ou seja, vai acabar por ter duas utilidades. Pode servir como proteção na mão ou como a carta na mão para utilizarmos para o ritual. E nós queremos tê-lo na mão. Ele vai essencialmente, tem aqui 3, porque lá está, é proteção e proteção este deck precisa. Mas, vai servir para fazer, então, o ritual com este monstro nível 3. 5 mais 3 dá 8. Aqui o Jean Demolisher of Rituals. Encontrei nesta carta uma carta muito, muito interessante. Porque é um monstro invocado por ritual. Quando fazemos ritual de um monstro, podemos banir esta carta do cemitério. Tudo bem. Mas, quando um ritual é feito usando esta carta, O monstro ritual não pode ser alvo de efeitos do outro jogador, mano. Muito, muito God. Isto é uma carta que vai servir para proteger aí de Karma Cut. Que será o mais, o mais crucial Karma Cut. Porque esse remove o nosso ritual. Nós não vamos trazer o Gaia da First Night, especialmente do cemitério. Então, muito, muito God. Basta aqui um, porque, essencialmente, é assim. Nós não o queremos ver na mão. Por isso, só um. Queremos mais ver isto na mão, como o resto da proteção. Mas, é uma carta muito, muito, muito top. De resto, em termos de proteção, nós temos aqui 3 Sefir Coribus. Que acabam ainda, por estar a utilizar, então, aqui, a primeira, ou, tipo, a primeira ideia. Que é aqui o primeiro engine. Que é aqui Star Seraph. Basicamente, quem não conhece Star Seraph até hoje, basicamente serve para invocar aqui o Septro. Se já tivemos cadeira na mão, invocamos especialmente a cadeira. Procuramos outra cadeira. Invocamos especialmente a cadeira. Quando a cadeira é invocada especialmente assim, compramos uma carta. E, quando fazemos XYZs, que precisem de 3 materiais, utilizando aqui o Septro. Podemos destruir uma carta no campo e comprar uma carta. Isto é mesmo para conferir poder de compra. Nós precisamos de poder de compra. E, depois, basicamente, já vou falar aqui, mas os XYZs que nós podemos fazer... Primeiro, como temos aqueles bonequinhos nível 4, os Knights. Podemos fazer aqui o Heroic Champion Excalibur. É o único que está aqui, tipo de parte. Se acontecer alguma coisa, podemos fazer esse. Mas, de resto, 3 Monstros de Luz. Utopia Rei. God vai combar com os nossos Chiclones. Stellar Knight, 3 Monstros. E, quando nós o invocamos, o oponente não pode responder à nossa invocação. Por isso, utilizando o Septro, vamos poder partir logo ali uma carta no campo. Maléval Antin, melhor Rank 4 no jogo. E nós conseguimos fazer também utilizando os Knights ou utilizando o Septro. Só não conseguimos com as cadeiras. As cadeiras só servem mesmo para aqueles que precisam de 3 materiais. Temos aqui ainda o Steel Swarm Roads. O Ouroboros, que é dos melhores para fazer turno 1. Porque, além daquele efeito que nós ganhamos com o Ritual, para tirar uma carta da mão do oponente até ao fim da próxima End Phase, este monstro também tem aqui, lá está, o efeito, por exemplo, de turno 1. Enviar uma carta random da mão do oponente para o cemitério. Também é bastante, bastante God. Para nos livrarmos aí de proteção. Acho que vocês, inclusive, vão ver aí, num dos replays, o quão God é. Como é. E aqui, Thunder Spark Dragon, 3 monstros nível 4. Mas, é basicamente um Lightning Vortex em monstro. Serve para destruir. Porque lá está, há várias coisas, tipo Lunalights e assim. São coisas pelas quais nós não conseguimos passar. Então, é importante. De resto, falei aí dos monstros todos. Temos aqui os Cyclones. Cyclones para remover o Back Row e conseguimos partir para o ATK. E, essencialmente, uma das melhores maneiras para combar aqui com a nossa skill. Master of Rites. Porque precisamos de perder mesmo 1000 pontos de vida. Ou, a cada 1000 pontos de vida que nós perdemos, é que podemos ativar aqui a skill. Voltamos uma carta da nossa mão para o deck. Escolhemos um dos seguintes efeitos. Ou adicionar um monstro ritual do deck para a mão. Ou adicionar a magia. Pode ser utilizada duas vezes por duelo. Consegue ser bastante, bastante nice. Normalmente, nós com a skill, o melhor até ir buscar a magia. Porque nós temos aqui um gateway do caos. O campo dos Black Luster Soldiers e dos Gaias da First Knight. Basicamente, quando esta carta é ativada, podemos adicionar um Black Luster Soldier ritual. Ou um monstro Gaia da First Knight do deck para a mão. Ou seja, com isto nós vamos querer adicionar o único ritual que nós temos. Por isso, não precisamos, essencialmente, de começar com ele. Depois tem aqui o outro efeitos. Cada vez que uma carta mostra o enviado do campo ou da mão para o cemitério. Colocamos um counter nesta carta. Mais sempre 6. E podemos até remover 3 counters. Para adicionar uma magia ritual do deck para a mão. Isto até também vai ser interessante. Se começarmos com ele, puxamos o ritual. Até fazemos logo o ritual. Mas imaginem que a partida se demora um bocadinho. Depois vamos conseguir procurar o segundo ritual. Se alguma coisa acontecer ao nosso ritual e for para o cemitério. Já sabem, podemos fazer o ritual do cemitério. Eu vou-vos deixar aí com alguns dos replays. Foi engraçado. Ainda consegui fazer uma Strict 5. Mas até achar esta build. Até juntar aqui o Vajra e o Jean ao Engine de Star Seraph. Quando ainda estava só com o Engine de Star Seraph. Estava a perder bastante. Não estava a arranjar assim tanta consistência. Quando comecei a utilizar assim. Comecei a ter mais consistência. E a conseguir ganhar mais. Inclusive a fazer aí esse trick. Mas fiquem aí então com os replays. Já sabem, deixem o gosto no vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não estiverem inscritos. A vossa ajuda é bastante importante. E eu agradeço bastante. Mas é isso aí. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. E fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.